E agora eu vou chamar o material sobre esse assunto. Ela completa 12 anos esse mês, este ano, e realmente a impressão que nós temos, mesmo diante de tantas campanhas de conscientização, trabalho de educação da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil, a gente não tem visto uma mudança significativa. E em geral, a gente sabe que é um crime. Só para você ter uma ideia, o Brasil, a segunda causa de morte no trânsito é por causa de pessoas que dirigem embriagada, embriaguez ao volante. Boninho, vamos aqui, na tela. Conhecida por ser uma das mais rigorosas no Código de Trânsito Brasileiro, a Lei Seca completa 12 anos em 2020. Mas há poucos motivos para se comemorar. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, no Brasil, a embriaguez ao volante é a segunda causa de mortes no trânsito. Só no ano passado, em Santa Catarina, foram registrados mais de 10 mil flagrantes de motoristas dirigindo sob efeito de álcool. Infelizmente, desde o início da Lei Seca, o flagrante da alcoolemia é uma constante. Não é observado uma diminuição significativa. Não se concentra mais nos finais de semana. Se você realizar uma fiscalização de alcoolemia, em qualquer dia da semana, você vai flagrar pessoas dirigindo após ingerir bebida alcoólica. De janeiro de 2017 até maio deste ano, a Polícia Rodoviária Federal registrou em todo o estado de Santa Catarina mais de 30 mil e 700 acidentes. Quase 3 mil foram provocados por motoristas embriagados. 86 pessoas perderam a vida por esse tipo de ocorrência. Este flagrante mostra um veículo de luxo trafegando pela BR-470. O automóvel anda em zig-zag pela rodovia que é de pista simples. As imagens foram gravadas pela passageira de um carro que vinha logo atrás. Em alguns momentos, é possível perceber que o motorista invade a pista contrária. Minutos depois desse flagrante, a caminhonete de luxo bateu de frente em um automóvel onde estavam cinco jovens. Suelen da Silveira, de 21 anos, e Amanda Zilmimer, de 18 anos, morreram na hora. O motorista do carro de luxo, Evânio Prestini, de 31 anos, estava embriagado. O acidente ocorreu em fevereiro do ano passado em Gaspar, no Vale do Itajaí. Evânio Prestini foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio e outras três tentativas, além do crime de dirigir embriagado. Ele ficou cerca de cinco meses preso, mas por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça a pedido da defesa, o acusado aguarda julgamento em liberdade. A Lei Seca entrou em vigor em 19 de junho de 2008, com o objetivo de diminuir os acidentes de trânsito causados por condutores alcoolizados. Mas, na prática, isso não aconteceu. Infelizmente, ainda o Brasil é um dos maiores países no mundo com maior quantidade de acidentes e mortes no trânsito. Então, nesse aniversário da lei, há muito pouco a ser comemorado, porque esses números não correspondem à expectativa de quando essa lei foi feita, né? Que era dizer para o cidadão não beber e dirigir. Infelizmente, o número de mortes ainda é muito alto. Então, era para ser uma festa, né? Comemorando esse aniversário, deveria ser uma festa onde nós já estivéssemos em alegria e não tristeza. Esse é o sentimento que, pelo menos, eu tenho nesses últimos 12 anos. Bianca era representante de classe, apaixonada por natação, queria ser bailarina. Aos 11 anos de idade, ela teve os sonhos interrompidos depois de ser atropelada por um carro na saída da escola. O motorista estava embriagado. Em outubro do ano passado, duas mulheres morreram depois de serem atropeladas por um carro na Avenida Santos Dumont, em Joinville. O teste do bafômetro apontou que o motorista havia ingerido bebida alcoólica. De acordo com o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, conduzir veículos sob influência de álcool é considerado uma infração gravíssima com multa de mais de R$ 2.900, além da suspensão da CNH por um ano. No papel, a lei parece rigorosa, mas, na prática, a irresponsabilidade ainda fala mais alto. Com tanta informação, é difícil entender como vidas continuam sendo perdidas todos os anos. A maioria das pessoas acha natural o fato de sair para almoçar, sair para jantar, e ir para a praia no final de semana, ela acha que justifica o fato de ela ingerir bebida alcoólica e dirigir depois. É muito comum a gente presenciar esse tipo de alegação. Fui para a praia domingo à tarde, como é que eu não vou beber? E outra, muitas vezes, a gente flagra situações que no próprio veículo existe um outro condutor habilitado que não ingeriu a bebida alcoólica, mas quem conduzia, quem dirigia o automóvel, a motocicleta, enfim, era alguém que tinha bebido. Então, acredito que seja mais uma questão cultural mesmo, falta de conscientização. Quem bebe, dirige, está praticando uma roleta russa. Ele pode sair daquele lugar, chegar na sua casa, chegar no seu trabalho, como se nada tivesse acontecido, mas naquele caminho, naquele percurso, ele pode não apenas estragar a vida de um terceiro, de um pedestre, de um ciclista, mas a sua própria vida. Porque independente da gravidade, da pena, se é um, se é dois, se é três, se é quatro anos, você responder um procedimento penal, você responder penal, as consequências dos efeitos são muito grandes. Obrigado.